Tô certo postado aí da hora que eu contar o que aconteceu É É pra postar aquilo que eu tava falando Rapaziada, é o seguinte Conta aí o que aconteceu hoje Ó, cês ouviu o cara falando da minha irmã, da minha irmã Levei dentro da minha casa Só tava eu, ele e minha irmã Respeitei Tá, e depois? Não, tá não, respeita, eu não respeitei Mas é isso, tem que respeitar Não, rapaziada, é o seguinte Primeiro, hoje eu acordei oito horas da manhã Vamos começar por aí Oito uma porra, passei lá seis e pouco da manhã Então, menos ainda, menos ainda Acordei cedo para um caralho Não, na real não dormi Eu cochilei, cochilei quarenta minutos, rapaziada Pra gravar a série desse cara aqui Entendeu? Cochilei pra gravar a série desse cara aqui Eu tô bêbado e fudas Cochilei pra gravar a série desse cara aqui Acordei cedo para um caralho, ó viado Cê tá batendo no carro aqui já, ó Cê vai bater o carro no cara Enfim, acordei cedo Cochilei pra ir gravar a série desse cara Seis horas da manhã, seis e pouco da manhã Chegamos lá Era pra gravar uma cena na ambulância Chegamos lá, a ambulância já não tava Pra começar, vamos ver Vamos ver se o público vai falar que eu tô errado Eu tô certo aqui nas nex Entendeu, irmão? Vamos ver se eles vão puxar teu saco Falar que você... Então demorou, é Não, pô, mas cara, é sério mesmo que você quer falar aqui? Não, pode falar, rapaz Então demorou Fui lá na série do mano, gravei a série do mano O mano não gravou cena nenhuma, só eu Tive que colocar aquele roupão ridículo Aquele roupão ridículo Que eu tenho que ficar só de coé Que o roupão de hospital Ridículo Gravei a porra do bagulho Morrendo de sono Falei, não, mas cara Vamos lá na minha quebrada lá Vamos fazer um churrasquinho Aquele pico É, passamos Passamos lá no Lava Rápido da mãe do mano Conheci a mãe do mano Conheci o irmão do mano Ah não, vamos lá passar lá na minha casa lá, Fidel Vamos lá passar lá na casa da minha mãe, Fidel Pra pegar um carregador Demorou, vamos lá pegar um carregador Eu morrendo de fome Bota aí, risca aí Fidelis morrendo de fome Passamos lá na casa da mãe do mano Quem tava lá, a irmã do mano A irmã do mano tava lá Respeitei Sem se engraçar com a mina Oi, tudo bem? Pá, nem cumprimentei no rosto Olha só a disciplina de vagabundo Que o pai tem Nem discorda que você tá ligado Que nós é mil grau Não, demorou, fome Mil grau Nem cumprimentei no rosto Oi, boa tarde, moça Tudo bem? Tudo bem Tá tranquila? Tá tranquilo, isso mesmo Só vou usar seu banheiro aqui Com todo respeito aqui Pá, demorou Pode usar aí, Fidelis Isso mesmo Nem olhei pra mina Tá ligado? Nem sei qual que é a fisionomia da mina Qual que foi, vi? Qual que é? Você falou até do pé dela Falou o pé da tua irmã Não, falei não Da hora, o pé da mina é bonito Só isso Nem reparou na fisionomia Sabe até o pé dela Nem reparei Nem olhei pra cara dela Pergunta pra ela se eu olhei pra cara dela, viado Respeitei Não sei nem como é a fisionomia da sua irmã Olhei pro chão Olhei pro pé da mina Olhei pro chão Pá, da hora Fui lá, mil grau Saí do bagulho Vamos lá na minha quebrada lá, mas Que os moleques tão me esperando lá Vamos, vamos lá Cheguei lá na minha quebrada lá Lógico, com toda a proteção do mundo Fui ver minha mãe Pá, que minha mãe tava precisando de um bagulho Fui lá Ó Alimentei esse cara Eu alimentei Olha só Sua tia me deu comida Ela fez joada Minha tia, mascarenha Ela não é sua tia não? Minha tia te deu comida? Quem foi e pegou o prato pra você comer? Mas ela fez o rango Não Fez ontem Ela não fez rango pra nós Foi o rango de ontem Peguei o prato Pensei arrombado Comeu Pá Esquentou lá no microondas Tudo bonitinho Ele não quis comer lá em casa não Porque minha irmã falou Faça seu almoço Se vocês quiserem Oxe, eu ia esperar a sua irmã fazer almoço Eu ia fazer a sua irmã fazer almoço Eu não queria nem ficar no ambiente Que a sua irmã tava Pra não te respeitar Pra tu É, Cusão Nós é assim Quero ver o riso Demorou, rapaziada Pum Fui lá nas 10 Entendeu, mano? Saí da casa do mano Nem olhei pra cara da irmã do mano O mano viu Nem cumprimentei no rosto Pá Vamos lá na minha quebrada Lá, chegamos lá na minha quebrada Dei de comer pro mano E a hora que era pra ser ao contrário É sério A sério era do mano Então qual que é a fita Tinha que ter um rango me esperando Não um rango esperando ele Entendeu Mas tudo bem Pá Comeu lá a feijoada da minha tia Pá Aê, masca Vamos ali cumprimentar meus amigos ali Que os moleques é seu fã ali Vamos, vamos Qual que é a fita Vamos lá Pá, os moleques lá Entendeu Que faz aquele corre doido Que vocês sabem como é que é Pum Levei lá no mano lá Bebemos um isquinho Ele não bebe Tomou água de coco Pediu pra buscar água de coco ali Na melhor forma ali na Na adega do mano Tô mentindo? Não O mano A adega do meu parceiro ali Na minha quebrada ali Aê, traz uma água de coco pro meu parceiro ali Traga Ô Fidelis, leva Você é louco Você pode pá Trouxe pá O mano, eu trouxe um combinho pra mim Tomei um isquinho de quebrinha Porque tá ligado que nós é Entendeu? Nós não é de ferro Ele não tá dirigindo Com toda a proteção É isso? É esse requisito que você quer? É esse mérito que você quer? Você tá dirigindo ou não? Por isso que você bebeu Você não tá dirigindo Então, exato O mano tá dirigindo Eu não sou irresponsável Pá Entendeu, rapaziada? Aí ficou lá Sumiu Foi lá na minha mãe Carregou o celular Pá Aqui, ó Foi lá na minha mãe Carregou o celular E pá E não sei o que Aquele espique todo E blá 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 Direito Fui, irmão Aí, qual que é a fita? O mano voltou Nisso que o mano voltou Tinha um parceiro meu Que pega a minha prima Que eu sou da hora, cuzão Sem maldade Eu não fui criado com meus irmãos Eu fui criado com minhas primas Então minhas primas É minha irmã Minhas primas nascendo Tá ligado, rapaziada? Esquerda Tá ligado, rapaziada? Minhas irmã Tem um parceiro meu ali Na minha quebrada Que fica com a minha prima Da hora Quer ficar, meu irmão Tamo junto, caralho A mina tá consciente Do que ela tá fazendo É nóis, cara Tamo junto É a mesma fita Firmão Entendeu? Masca, pum Voltou Aí, masca Vamos ali encostar ali Chamei minha prima Pra quê? Outra prima, né? Outra prima Não é a mesma prima Minha primeira prima Já tava com o parceiro meu Chamei a outra prima Aí, vamos ali, pá Aí, masca É o seguinte A minha prima já entrou no carro Falando assim Aí, Felipe Vai pro banco de trás E só o pai tava de vela Falei, não Demorou Pode, pá Sem demagogia Quer ir pro banco da frente Vambora Foi no banco da frente, pá Nós deu um rolê Aqueles piques todos, pá Voltamos Pra deixar ela Sabe o que o mano me falou? Aí, Fidel Dá uma licença do carro aí Rapidinho Se fosse qualquer outro 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 cuzão Né? Na real consciente Se fosse qualquer outro Mano ia falar Você é louco? Vou dar licença pra você pegar Minha prima, você tá ficando louco, cara? Mas não O pai falou assim Não Demorou, mano Não manda ninguém A mina é solteira A mina é livre Ela faz o que ela quiser Você também Os dois é solteira Maior de idade Então, vambora Quer que eu saia do carro? Eu saio do carro Saio do carro Mano, como? Dá uns beijos Se você não postar isso aqui Eu vou ficar bravo Você tá esquecendo Uma história aí Um relato Tá esquecendo um relato De uma outra pessoa Enfim E aqui, vou pra onde? Hã? Vixi, eu não sei qual que é a fita não, velho Aqui mesmo, aqui mesmo Não, você tá esquecendo um relato Então Enfim Pá Mano Tá ligado? Mano, pá, mil grau Demorou, mas É isso mesmo Quer que eu saia do carro? Vou sair do carro Pra sair do carro Pô, mano Tem o entretenimento ali dele A minha prima também Tem o entretenimento dela Pra rolar aquelas coisas lá Saí do carro Pum, rolou aquelas coisas Saí O pai entrou no carro E tão metendo macha Aí, rapaziada Qual que é a fita? Mano Ô, liga o farol, viado Você tá com o farol desligado Ah, você é louco O farol tá aí O farol alto ainda, velho Sério, tô vendo? Ó, vou desligar só pra tu ver, ó Ó, você liga Vou desligar Ó lá Nossa, a diferença é nenhuma Sério, mano Hã? Diferença nenhuma Tá num post, né, velho Aí, pá Olha como eu sou sensato, cara Independente do que aconteceu, viado Eu fui sensato, viado Eu fui parceiro, pessoal A única coisa que eu tô pedindo É pra você me deixar em casa Que eu tô bêbado Mano, você tá esquecendo De um relato, viado De um relato Você tá esquecendo De uma situação aí A única coisa que eu tô te pedindo É pra você me levar pra casa Que eu tô bêbado Tu peguei sua prima Mas você não pensou em mim Quando você montou o rolê, não Você pensou em mim? Ô, mas, carinha Com todo respeito, viado Eu podia não ter pensado em você Se eu fizesse você dirigir Até a situação E, tipo assim Ter dado, falado Mas, carinha Vamos ali dar uma volta ali Pelo morro ali E nem ter chamado ninguém, viado Eu chamei minha prima Não, mas O foco era eu? Não, o foco era nós Primeiro eu falei pra você Eu não vou ficar de vela Pra ninguém, não E você ficou de vela? Não Eu peguei alguém? Você ficou de vela Então pronto Eu fiquei de vela Não peguei ninguém Vocês se pegaram Tá bom, tá suado Aí agora ele quer pegar Minha irmã por causa disso Não, eu não quero pegar Sua irmã por causa disso, não Se poupar de mensagem Ô, viado Pelo amor de Deus, mano Eu quero pegar Sua irmã por causa disso Mas, carinha Me ajuda, mano Não, vai Pode ir, pai É isso Você quer falar isso aqui Na frente das câmeras aqui Pra você não sair por baixo Tá suado Não, por baixo Você tem pegado minha prima Não é um bagulho Não é um bagulho ruim Tá suado Se fosse um caracuzão Olha só a minha ideia De mil grau Se fosse um caracuzão Eu não ia deixar Pegar minha prima Vai pra esquerda Você não deixou os outros Pegar, né? Hum? Você não deixou os outros Caras, né? Que cara que já pegou Minha prima Só por isso que você Não deixou os outros É, porque isso é mil grau Entendeu? Deixei você pegar Minha prima Deixei não Porque eu não sou dono De ninguém Ela é dona dela Preciso deixar nada Se ela falasse que ia te pegar Independente se eu quisesse ou não Na hora que eu cheguei Já no olhar dela Eu já me liguei Só que eu vi ela com o mano Achei que era namorado Então eu fiquei na disciplina Porque eu achei que era Namorado dela E falei Tá certo Mas aí quando o pai Soube que não era Você soube quando? Quando você me falou Ah Não, repete Você soube quando? Quando você me falou Ah, quando eu te falei Isso Eu só ajudei Eu não sou dono de ninguém Rapaziada Não tenho que deixar nada Se ela quisesse Ela ia pegar ele de qualquer forma Eu não sou dono de ninguém Ele tá contando essa história Só pra mim Deva ele em casa Só que tu tá falando O que passa? Dorme lá em casa Esquerda Eu vou dormir na sua casa Pra quem? Eu tô bêbado Cheio de vontade De fazer um amorzinho Então vai pra tua casa mesmo Eu vou pra minha casa Pode ir pra Vou pra minha casa Vou jogar um videogame Eu não vou fumar um baseado Porque eu não tenho mais maconha Isso compra amanhã Mas tipo assim Vou pra minha casa Vou jogar um videogame Vou tomar uma cervejinha ainda Porque agora eu tô tomando água de coco Meu metabolismo é muito rápido Até eu chegar em casa Já fiquei só E quem pensou em comprar água de coco pra você? O cara tava de ressaca ali Há um carro Eu parei o carro Pra mim? Ah, você compra água de coco pra você Fala você que sou o carro Pra mim, mano Comprei dois Duas águas de coco Dois fines aqui, ó Ó o finão que eu comprei pra ele É o mínimo, né, pai? É o mínimo, tá bom É o mínimo, né Você pegou a minha prima, Massa Você vai ficar falando isso pelo resto da sua vida Eu peguei a prima do Fided Ela é tua prima mesmo? Ela é minha prima de sangue Ela é minha prima de sangue Prima de sangue Prima de sangue A mãe dela é a irmã da minha mãe Pra quem fala que só pega o mina branca, tá? Ufa, né? Ufa, mas você não pegou ela porque você quis Não, é só pra me desafiar, né? Você é louco, pai? Na hora que eu já cheguei no olhar dela Aí quando eu vi ela subir na rua com o mano Eu falei, ixi, tem namorado, esquece Aí depois que a ideia não gostou De que ela namorava O pai já tá com o homem Olha esse cara, mano Nossa, já é louco Eu tava lá todo mundo dia comendo feijoada Da tia do Fidelis Vai A mãe dela é maior amigona minha, tá ligado, né? Porque ela gostou de mim Cê é louco, nós ficou Toda hora que eu saía de lá Eu ficava lá embaixo trocando ideia com ela Com a mãe dela Eu nem sabia que era a mãe dela Só pra tu ter noção Que eu já bati o primo pra família Tá ligado? Você vai colocar o título desse vídeo aqui Eu peguei a prima do Fidelis, né? Fidelis tentou pegar a minha irmã Fidelis tentou pegar a minha irmã Eu tentei pegar a irmã dele Olha esse cara que fom Se ele for um homem de verdade, mano Ele vai assumir o que aconteceu Não, se ele for um homem de verdade Rapaz, ai, caralho Ai, caralho Se ele for um homem de verdade, ó Eu vou encerrar esse vídeo aqui Se ele for um homem de verdade Ele vai postar esse vídeo aqui Só Só isso aqui Que é a realidade, rapaz Então tá bom, vai ficar só isso A galera vai tirar a conclusão deles Então demorou Rapaziada, vocês vão tirar a conclusão de vocês O título do mano O mano vai colocar um título pra me arrastar Não, fala o título Fala o título aí Quer que eu fale o título? Fala o título Eu coloco o título que você falar Mascarenhas Ó, o título vai ser Mascarenhas Cola na quebrada Do Fidelis E entra pra família Não Mascarenhas Cola na quebrada Do Fidelis Não Pega a prima dele não Porque se minha prima ver isso Ela vai ficar muito revoltada Vai nada O que? Nossa Ela vai falar Você tá achando que eu sou o que? Não, mano Você tá achando que eu sou um pedaço de carne? Não Você pegou que prima? Você pegou mais de uma prima? Vixi, quem sabe? Ninguém sabe Vixi Tá vendo como é que esse cara é sem disciplina, rapaz Não, eu tô falando que ninguém sabe Que foi ela Você está ligado com a intenção dele De qual foi? De qual foi? O que? Você já falou da minha irmã no vídeo, viado Não, eu falei Um bagulho é elogiar a sua irmã É tanto que ela curtiu tua foto A galera já comentou lá Não, não, não Um bagulho é elogiar a sua irmã Outra coisa é atrás da sua irmã Eu fui atrás da sua prima? Olha lá O cara não consegue nem falar nada Eu fui atrás da sua prima? Foi Você que me levou, cara Você vê como é que eu sou um moleque suave Se ela queria Oxi, eu só ajudei Eu vou falar não É isso É isso, rapaziada Vocês que tiram Tirem suas conclusões aí Entendeu? Dá um salve aí Comenta aí qualquer parada Eu vou encerrar aqui Esse vídeo vai se encerrar aqui Ele não pode mais falar nada Tamo junto, rapaziada Um forte abraço aí Entendeu? Tomem água de coco Previndo assim Eu só não tô de máscara Porque eu precisava fazer Esse vídeo aqui sem máscara E eu bicho Tamo junto, fé Eu vou chegar na casa Vou vomitar muito, fé